O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 30 de setembro. Baixa participação na eleição pode deixar o governo do Afeganistão ainda mais enfraquecido. Segundo as estimativas da Comissão Eleitoral Independente Afegan, dos cerca de 9 milhões de eleitores cadastrados no Afeganistão, apenas 2,2 milhões participaram do pleito. Teria sido o comparecimento mais baixo desde as primeiras eleições no Afeganistão, 18 anos atrás. E segundo o Sugra Sadat, da entidade das eleições transparentes, dando uma entrevista para o Washington Post, disse que a participação foi pequena, inclusive nas áreas mais seguras. Obviamente, um dos motivos da baixa participação eleitoral era o receio da violência de atentados do Talibã. Tivemos, inclusive, atentados do Talibã. Tivemos cinco mortes de membros de forças de segurança afegãs no dia das eleições, outros 37 feridos entre forças de segurança e civis. E, além disso, mulheres teriam tido uma participação mais baixa ainda. Elas teriam sido apenas 20% do eleitorado total, sendo que, na última eleição de 2014, elas foram 38% dos eleitores. Então, isso vai acabar sendo um problema, é claro, porque qualquer governo vai poder agora ser contestado com a ideia de que, olha, ninguém votou em você, pouca gente votou em você, não vai fazer diferença, você aí não tem legitimidade. Ainda vai demorar umas semanas para termos os resultados preliminares. E, se não tivermos alguém com 50% mais um dos votos, teremos segundo turno, que nem acontece no Brasil nesse tipo de situação. Duas notícias da última terça, dia 1º de outubro. Vitória de Warren seria um saco para o Facebook, diz Zuckerberg em áudio vazado. A candidata democrata, Elizabeth Warren, ela disse que pretenderia dividir o Facebook em diversas empresas, desmembrar o Facebook, a Amazon e a Google, na verdade, a Alphabet, que é a dona da Google, pouca gente sabe disso, mas em cima da Google tem uma outra empresa, que é controlada pelos Illuminati Repetilianos, e ela escreveu assim, nos Estados Unidos, teria um sistema corrupto que permite que empresas gigantes como o Facebook se envolvam em práticas anticoncorrenciais ilegais e prejudiquem os direitos à privacidade do consumidor. E aí vazou um áudio, publicado pelo site The Verge, na terça-feira, dia 1º. Leiam isso na voz robótica e sem humanidade do Marcos Zuckerberg. Se ela for eleita presidente, eu aposto que teríamos uma contestação jurídica e que venceríamos. E isso seria um saco para nós? Sim, eu não quero abrir um processo enorme contra nosso próprio governo. E mais importante do que a discussão sobre governo intervindo numa empresa privada, a empresa privada contestando isso na justiça, bolsa de valores, tudo isso vem acompanhado de uma discussão sobre o papel das redes sociais nas eleições. A mesma discussão que nós já temos lá desde o Cambridge Analytica, Brexit, a eleição do Trump. Agora essa discussão voltou com tudo nos Estados Unidos, com muita gente falando, peraí, se o Marcos Zuckerberg disse que a eleição da Elizabeth Warren seria um saco, seria possível então que, caso ela seja a candidata democrata, o Facebook tenha uma postura anti-Elizabeth Warren ou pró-Trump? Aí muita gente dizendo, não, mas o Facebook é contra o Trump. O Facebook, que recentemente derrubou páginas ligadas ao Trump e a conservadores da alt-right nos Estados Unidos, a integrantes da alt-right, melhor dizendo, nem todo conservador dos Estados Unidos é da alt-right, bom deixar isso claro. Mas, então, você... Fica agora essa discussão sobre qual é o papel do Facebook na eleição. Qual a solução, ao meu ver? A eleição servia a Facebook. Faz uma enquete no Facebook, cada cidadão dos Estados Unidos vai lá, vota na enquete, e no final das contas vão eleger o melhor presidente, que provavelmente vai ser um meme. Então, agora falando sério, isso vai gerar uma discussão muito grande nos Estados Unidos, quer dizer, já gera, né? É mais um elemento nessa disputa sobre o papel das redes sociais. E detalhe, mês passado, o Zuckerberg se encontrou com o Donald Trump. E aí, pipocaram também memes, montagens, que o Zuckerberg foi lá vender as eleições, sei lá, alguma coisa assim. Então, você vai ter teorias da conspiração, você vai ter disputas de narrativas, mas, no fim, você tem uma discussão que é importante. Como deve ser a fiscalização, o papel das redes sociais em períodos eleitorais? Porque qualquer veículo de comunicação vai ser... Você tem alguma forma de fiscalização. Você tem que ter, por exemplo, uma isonomia. Ano passado, a gente propôs de entrevistar os candidatos à presidência e vários ouvintes nossos falaram, olha, mas vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês entrevistarem um, vocês têm que oferecer a mesma oportunidade para os outros, o mesmo espaço e tal. Senão, a gente poderia até ser responsabilizado judicialmente. E as redes sociais? Elas vão ficar em columnes nisso? Então, é mais um grão de areia aí nessa grande discussão. Nada pode abalar a China, afirma Xi Jinping no 70º aniversário da Revolução. Isso. A gente mencionou semana passada, né, que essa semana, no dia 1º, teremos os 70 anos da República Popular da China, proclamada por Mao Tse-tung ou Mao Zedong, né? É a mesma pessoa, tá, gente? E aí tivemos um grande desfile militar. Cerca de 15 mil militares chineses participaram numa parada cívico-militar, porque também teve lá um componente civil, carros alegóricos, grandes retratos, né? A primeira coisa que eu achei interessante foi o figurino do Xi, né? O nosso brother, né? O Xi Jinping. Conhecido como Ursinho Poo. O Puff, por favor. Puff. Nada de Poo. Que é Aldo Rebelo. Tem que valorizar o patrimônio nacional. Mas ele normalmente usa, né? Ele usa terno, o estilo ocidental, e ele vestiu uma túnica, o estilo Mao, né? Assim, igualzinha as dos retratos clássicos do Mao Tse-tung. E uma túnica que tem uma característica mais militar ali, com bolsos no peito e tal. Segundo, como a gente já especulava, e isso se concretizou, a China também apresentou novos brinquedinhos militares, mandando um recado para os Estados Unidos. dois deles eu gostaria de destacar, que foram inclusive tema da coluna na Gazeta, que um novo míssil balístico intercontinental móvel, o DF-41. E o que acontece? O que significa o DF? Significa Dong Feng, que é vento do Oriente. Onde esse vento vai bater? Meu caro Montes. Para onde vai essa ventania? E é um míssil que pode chegar em qualquer lugar do território dos Estados Unidos, em até 30 minutos, qualquer lugar do território continental dos Estados Unidos. É lançado de uma plataforma móvel, ou seja, ele é difícil de ser interceptado, de ser monitorado, é um tipo de tecnologia que até agora só a Rússia tinha. E o outro brinquedo foi um novo veículo de reentrada, que em inglês eles chamam da sigla HGV, que é um planador ultrassônico, que é mais ou menos o seguinte, é um mini avião, um mini drone, que consegue mudar a direção de ogivas nucleares quando elas reentram na atmosfera. Você tem um veículo de reentrada na atmosfera que traz a ogiva, e nesse caso é esse planador ultrassônico, que na tradução parece termo de ficção científica, voa 10 vezes a velocidade do som, e que ele consegue mudar a direção da ogiva, tornando ela quase impossível de ser interceptada. E na matéria da agência Xinguá, em português, o pessoal que escuta aqui o Xadês Verbal, eles falando sobre a formação dos mísseis convencionais e nucleares, citaram que os mísseis integrados são capazes de ataques precisos contra vários tipos de alvo. Pois é, então está aí. Então, claro, se tudo der certo, ninguém vai usar essas coisas, que nem a guerra fria. Você sempre apresenta os novos brinquedos justamente para falar, ó, se você me atacar vai dar problema. É a ideia do médio, Mutual Assured Destruction, destruição mútuo assegurada. Porém, acaba sendo um recado, e mais importante, como a gente comentou, quando os Estados Unidos saíram, do tratado de forças nucleares intermediárias, os Estados Unidos estão atrás nesse tipo de pesquisa. Os Estados Unidos têm as maiores forças armadas do mundo, têm as maiores forças armadas convencionais do mundo, porém, têm menos ogivas nucleares que a Rússia, e os Estados Unidos, hoje, eles só têm mísseis balísticos intercontinentais lançados de silos, que são os mesmos modelos da década de 70, os Minutemen, que não é o homem do minuto, é uma referência ali aos guerrilheiros, entre aspas, da Guerra de Independência, e mísseis lançados de submarinos. Os Estados Unidos não têm mísseis balísticos lançados de plataformas móveis, ao contrário da Rússia, e agora da China. Então, os Estados Unidos, provavelmente, daqui a pouco, vai começar a testar esse tipo de equipamento. E, ainda em relação à China, nós tivemos duas notícias sobre os protestos em Hong Kong. Uma delas foi justamente na terça-feira, em que nós tivemos um grande protesto em Hong Kong, como, entre aspas, resposta ao desfile militar chinês, ao aniversário chinês dos 70 anos da Revolução, e um estudante de Hong Kong, de 18 anos, ele tomou um tiro no peito, tiro de munição real de um policial, tá? No ombro esquerdo, ali, perto do peito, a bala atingiu o pulmão, ele não corre risco de vida, tem imagens da TV local, e o tiro, ele é, quase assim, ele é praticamente a queima-roupa, é um tiro bastante próximo, pelas imagens da Campus TV de Hong Kong, tá? Então, assim, quem quiser pode conferir as imagens, e o comissário de polícia disse que, embora a polícia não queira que ninguém se machuque, que o episódio tenha sido doloroso, a decisão de atirar foi legal e razoável, já que o policial estava cercado por ativistas agressivos, e de fato, na imagem, ele tá meio que, ele tá contra uma cortina de ferro, ali na frente de um comércio, e tem pelo menos uns quatro, cinco manifestantes em volta dele. Então, segundo o comissário, a decisão de atirar foi legal e razoável, palavras dele para a BBC. E a outra notícia de hoje é que a Carrie Lam, a governadora de Hong Kong, disse que pode reavivar, digamos assim, leis do período pré-China para proibir o uso de máscaras, proibir que as pessoas, que os manifestantes, cubram seus rostos e escondam suas identidades. Além disso, tem uma lei de 1922 ou seja, quando ainda era posse britânica, novamente, que permite que o governo possa declarar ilegais quaisquer manifestações ou greves que paralisem as atividades portuárias. Então, ela meio que disse, olha, tem umas leis antigas lá, mas que eu posso usar para fazer isso daí. A última vez que esse tipo de lei foi invocada foi em 1967, novamente ainda, período britânico, quando era o contexto na República Popular da China da chamada Revolução Cultural. Então, vamos ver aí como é que vai ser, até porque, se vocês acompanham as imagens, você vê que os manifestantes todos usam máscaras, tanto por conta das bombas de gás, quanto por conta de identificação digital. Você tem ali diversas câmeras e tal. Então, vamos ver se o governo de Hong Kong vai resgatar essas provisões. E fechando esse primeiro bloco, notícia da última quarta-feira, dia 2 de outubro. OMC autoriza Estados Unidos a aplicarem sanções a itens da União Europeia, que já fala em retaliação. Foi uma disputa jurídica de 15 anos, não é só no Brasil que a justiça é lenta, fica aí o recado, já diria Rogério do Engar, tem que acabar a justiça, mas falando sério, a OMC entendeu que a Boeing foi afetada, prejudicada de forma injusta pelos subsídios de países europeus a Airbus. Os Estados Unidos, então, vai poder compensar em 11 bilhões de dólares em sanções contra produtos europeus. Mas, essas sanções não podem superar 7 bilhões e meio de dólares num ano, ou seja, tem que parcelar ali por pelo menos dois anos, e elas têm que ser limitadas até 10% para aeronaves civis grandes, ou seja, se uma empresa aérea dos Estados Unidos quiser comprar um avião da Airbus, vai ter que pagar um impostinho ali de 10%. E 25% para produtos agrícolas. Ela vai ser o maior pacote de sanções já aprovado na OMC por conta de uma disputa, por conta de um processo, e os países europeus já disseram que vão retaliar se isso for realizado. Quando eu digo países europeus, eu digo especialmente França, Alemanha, Espanha e Reino Unido, que são os países que têm ações da Airbus. Então, dentro dos produtos que provavelmente serão sobretaxados, além de aviões da Airbus, estão vinhos, queijos frescos, azeitonas, azeite de oliva e produtos de origem suína. Presuntos, salsichas, enfim, esse tipo de coisa. E a França disse que quer negociar, que é necessário sentar, estendemos a mão para os Estados Unidos, mas se o governo dos Estados Unidos rejeitar a mão estendida pela França e pela União Europeia, seremos preparados para reagir com sanções. Então, está com cara de que teremos mais uma disputa comercial entre Estados Unidos e outro parceiro, agora no caso Europa, porém, nesse caso, repito, tem um diferencial que os Estados Unidos teve ganho de causa dentro da OMC. Notícia da última quarta-feira, dia 2 de outubro. Pré-candidato democrata Bernie Sanders passa mal e é internado nos Estados Unidos. Isso. Inicialmente, chegou até a notícia de que ele suspenderia todos os compromissos de campanha, porém, isso depois foi desmentido, ele vai participar inclusive já do próximo debate que vai acontecer. Ele teve um mal-estar com dores no peito e aí ele foi internado para colocar dois estentes no coração, nas artérias. Que é uma prótese, né? E aí entra uma coisa que a gente até comentou um tempo atrás, está sendo discutido agora nos Estados Unidos também por causa disso, que nós provavelmente teremos a eleição de idade mais avançada da história dos Estados Unidos. De um lado, o Donald Trump que é o presidente mais velho ao ser empoçado, ele perde para o Ronald Reagan no segundo mandato. Só que se o Trump for reeleito, ele supera até esse recorde do Ronald Reagan. E a própria Elizabeth Warren que está correndo por fora tem 70 anos. Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders são todos septagenários. Então, isso gerou até essa discussão, mas aparentemente Bernie Sanders está tudo bem. Disseram que ele já estava de bom humor, já estava lá brincando com todo mundo e tal, e vai participar do próximo debate. Duas notícias de ontem, quinta-feira, 3 de outubro. Protestos contra o governo do Iraque deixam 28 mortos. Isso, nós estamos tendo protestos no Iraque, não foram protestos que já acabaram, e a repressão às manifestações foi usando munição real, por isso que nós tivemos muitos mortos, e as manifestações são especialmente por conta de um alto número de desemprego e também contra corrupção, um primeiro grande teste para o novo primeiro-ministro. A grande questão que é importante os novos ouvintes terem em mente é que quando a gente fala aqui de protestos no Iraque é muito difícil a gente falar o que é orgânico e o que são, por exemplo, protestos organizados por grupos ligados ou à Arábia Saudita ou ao Irã, é muito difícil a gente comentar ali o que é uma pauta apenas econômica e o que às vezes não tem um componente ou religioso ou de relações exteriores, então fica difícil a gente avaliar o que está acontecendo no Iraque no calor do momento, até porque um dos fatores que faz, que contribuiu para esses protestos é que daqui a pouco a gente vai ter a grande peregrinação de Arbaim que a gente até mencionou ela uns dois anos atrás quando a gente teve um atentado terrorista que é a principal peregrinação xiita do mundo espera-se cerca de 20 milhões de peregrinos e aí o Irã inclusive fechou alguns pontos de fronteira dos seus peregrinos por conta desses protestos no Iraque então é muito difícil a gente ter uma noção em tempo real do que exatamente está ocorrendo no Iraque nesse momento Coreia do Norte testa míssil lançado de submarino então na verdade o míssil muito provavelmente não foi lançado de submarino ele é um míssil lançado submerso ele pode ser lançado de submarino porém a China ainda está o Coreia do Norte desculpem ainda está construindo o seu submarino capaz de lançar mísseis porém o fato é a Coreia do Norte ontem quinta-feira lançou pela primeira vez desse novo modelo um míssil lançado de forma submersa na vertical isso dá uma nova vantagem uma nova não seria vantagem a palavra mas uma nova capacidade para a Coreia do Norte já que mísseis lançados por submarinos são mais imprevisíveis é mais ou menos a lógica da plataforma móvel de lançamento de mísseis balísticos que a gente mencionou você não tem como monitorar um submarino por satélite para monitorar você precisa ou de uma ampla rede de sonobóias ou então você ali você sombrear ele estou fazendo como a tradução literal do termo inglês acompanhar o submarino então quer dizer que a Coreia do Norte agora pode por exemplo colocar um submarino com um míssil balístico mais perto da costa dos Estados Unidos um lançamento um pouco mais imprevisível e se junta a um seleto clube de apenas sete países que tem essa capacidade bélica abaixa o volume porque lá vem o Breaking News mensagens revelam que Trump negociou visita a Casa Branca em troca de investigação contra Biden então se na semana passada quando a gente fez a encenação da conversa entre o Trump e o Zelensky a gente comentou que até aquele momento você tinha ali coisas suspeitas mas nada incriminante agora a coisa começou a ficar mais complicada porque foram publicadas foram divulgadas conversas entre diplomatas dos Estados Unidos incluindo o ex-enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia o Kurt Volcker que depois ontem a portas fechadas por 10 horas no Congresso dos Estados Unidos e hoje foi terminada digamos assim o elo entre ele e a fundação McCain McCain do John McCain o ex-senador e o que acontece nessas conversas publicadas entre o Volcker o Rudy Giuliani o advogado pessoal do Donald Trump e também um terceiro ator eles basicamente estão conversando e falando em termos bastante claros por exemplo vou aqui mencionar o Bill Taylor outro diplomata dos Estados Unidos nós estamos agora dizendo que a assistência de segurança e o encontro na Casa Branca estão condicionados as investigações interrogação e o andar da conversa basicamente coloca que de fato por não naquela conversa por telefone entre o Trump e o Zelensky mas por uma conversa conversas por outros canais entre como eu disse o Kurt Volcker o Rudy Giuliani o Gordon Sondland embaixador dos Estados Unidos da União Europeia e o diplomata Bill Taylor que eu mencionei eles de fato conversaram em termos de que olha é pra chegar no presidente Zelensky e falar que a assistência militar que o encontro na Casa Branca estaria fariam parte ali de um pacotão relacionado a investigação do filho do Biden mais importante é dizer para o Zelensky que ele precisa ajudar na investigação por exemplo tudo isso vem num contexto em que o novo procurador geral da Ucrânia Ruslan Ryapobashka disse que vai revisar os casos de seus antecessores incluindo o caso da Burisma que é aquela empresa de gás na qual Hunter Biden o filho do Joe Biden trabalhou e qual é então que que torna então a coisa delicada primeiro o Donald Trump estaria usando o aparato de estado dos Estados Unidos para barganhar uma questão pessoal e segundo e aí vai voltar a mesma discussão que tinha antes vão poder acusar o Trump de pedir pedir agora no caso ele teria sido um participante ativo para um país estrangeiro intervir em assuntos eleitorais dos Estados Unidos por quê porque qual o motivo dele querer o dossiê de podres do filho do Joe Biden então assim essas conversas que foram publicadas hoje essas declarações de hoje do novo procurador-geral da Ucrânia vamos lembrar semana passada quando a gente fez lá a leitura da conversa o presidente Zelensky disse muito claramente o novo procurador-geral vai ser um cara meu vai ser nomeado por mim e aprovado pelo parlamento onde eu tenho maioria então quando o cara assume e fala olha eu vou revisar os casos dos meus antecessores nesse contexto fica tudo um pouquinho mais suspeito aí o presidente de um dos comitês da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos requisitaram ao vice-presidente Mike Pence uma lista de documentos sobre as tratativas do governo Trump com a Ucrânia por quê? aí vai ser se funcionar vai ser a tacada fatal que se eles conseguirem mostrar que o Mike Pence também estava envolvido aí é um impeachment dos dois logo e aí quem assume é a Nancy Pelosi como presidente da Câmara dos Deputados né e aí isso isso se torna um cenário tão inconveniente digamos assim que o Trump na terça-feira antes dessas novas conversas tweetou vários tweets ali em tom bastante agressivo que o que está rolando é um golpe cuja intenção é tirar o poder do voto do cidadão né ou seja ele está dizendo que o processo a abertura do processo de impeachment contra ele é uma tentativa de golpe então assim novamente tudo isso foi publicado hoje tá por isso que está no Breaking News a gente ainda não sabe direito todo o o conteúdo dessas conversas porém se a conversa da semana passada era uma conversa pouco republicana mas não incriminava diretamente as conversas publicadas hoje já tem uma incriminação sim já tem a incriminação de condicionar as relações Estados Unidos Ucrânia com a colaboração ucraniana na investigação do filho do Joe Biden e por que o presidente Donald Trump pediria para investigar o Joe Biden o filho do Joe Biden por causa da eleição sim e curiosamente o Trump postou no Twitter em sua defesa justamente nessa retórica que o Felipe apresentou um mapa da última eleição dos colégios eleitorais que é o que define justamente a eleição presidencial estadunidense com uma maioria vermelha justamente escrito impeachment isso impeachment os votos e aí tem outros detalhes o Sesc Pompeu Sesc Pompeia eu juntei os dois o Mike Pompeu o secretário Pompeu o Sesc Pompeia ele estava ouvindo a conversa que a gente reproduziu tá o um porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse que espera que o conteúdo das conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin não sejam publicados fez esse pedido explícito ou seja e também foi divulgado que o Donald Trump teria pressionado o premier australiano Scott Morrison a ajudar o departamento de justiça contra o dossiê do procurador especial Robert Miller tá então é hoje sexta-feira a coisa começou a engrossar e aí eu vou ler a mensagem mais complicada que é o seguinte o Bill Taylor escreveu assim como eu disse ao telefone eu acho que é loucura segurar a assistência de segurança segurar né tipo não liberar a assistência em segurança por ajuda em uma campanha política o cara tá afirmando o Bill Taylor e aí o Gordon Sondland que é o atual embaixador da União Europeia responde Bill eu acredito que você está incorreto sobre as intenções do presidente Trump o presidente foi crystal clear ou seja ele foi muito claro que não há quid pro quo de qualquer maneira o presidente está tentando avaliar se a Ucrânia está realmente vai adaptar a transparência e as reformas que o presidente Zelensky prometeu durante a campanha eu sugiro que nós paremos com o vai vai via texto então assim as mensagens de hoje elas já ficam um pouco mais complicadas eu ainda não vou chegar ao ponto de falar por exemplo como o Ian Bremer que é um dos principais analistas políticos hoje do mundo é um cara que eu consumo bastante respeito bastante inclusive se ele quiser meu currículo mando pra lá que é o seguinte ele tweetou o conteúdo de algumas dessas mensagens e ele escreveu assim há 17 horas atrás no nosso horário agora são 21 horas 4 horas da manhã ou seja manhã europeia acho que ele está na Europa mensagens reveladas hoje mostram que Trump fez a ajuda e o encontro na Casa Branca contingentes ao presidente da Ucrânia investigar o oponente político de Trump isso é um território sem precedentes inquestionavelmente impeachável né impeachable ou seja inquestionavelmente material para impeach e assim como eu disse todas as mensagens estão sendo publicadas hoje uma verdadeira avalanche vamos ver como é que vai ser ah e pra gente fechar Donald Trump dia 2 anteontem tweetou um vídeo em que ele usava um trechinho de um clipe do Nickelback tá com look at this photograph e ele tweetou assim caps look at this photograph e mostrava uma fotografia que seria do filho do Joe Biden com um magnata ucraniano do gás corrupto e aí o vídeo fazia ali uma série de alegações uma série de ligações só que a coisa fica melhor o Nickelback reclamou com o Twitter por direitos autorais e o vídeo teve que ser retirado do ar tá então é isso Nickelback virou discussão política internacional